Fala galera, beleza? Eu sou o Natan Ferraz e eu vou estar mostrando pra vocês a rotina de um músico aqui tocando no navio do Zezé. Galera, eu sou mineiro, né? E eu acabei de assistir o show do César Menotti e Fabiano e vai entrar o Vitor e Léo agora. Meu Deus, cara! Vitor e Léo 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 Vitor 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 e Léo 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 Vitor 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 e Léo 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 Vitor Vitor e Léo Vitor e Léo Vitor e Léo assim, do percussionista. Aí eu, tipo assim, é coisa de um segundo, faz o percussionista, aí vai pro Vitor, faz uma coisa no violão e volta pro refrão da música, assim. Só ontem pra mim, cara, já, tipo assim, já valeu a pena, já, todo o esforço, toda a batalha, tipo, de estudo, que todo músico sabe como é que é, né, cara. Saí de Minas, meti a cara pra Goiânia, sozinho, no carro, loucura. E assim, eu ainda tenho uns grupos no WhatsApp da galera que a gente tocava, o Ai Garotos, a Carol, enfim, eu mandei pra eles os vídeos aqui, pô, galera, que a gente tocava aqui, véi. Os riffs de violão, assim, que eu custava tirar, ver o Vitor Chaves fazendo pessoalmente a volta da dupla, né. Clipezera do Nilson. É da hora, que caralho. É da hora. Vamos embora, vamos, vamos. Podida, podida. É, é o estado que fica um quarto, quatro negros, três dias trancados no quarto desse. Calo, véi, o Marrone vai tocar a sanfona. Que sanfona aqui é? Marrona. Tchau, tchau. Vai embora. Amei você. Sem truque, sem naoarde, fiz o meu papel. Lindo demais. Obrigado a você. Tchau. Vem fazer você. E os convidados de fecho caído. Vem ver todas as palavras de esse caralho. E o jeito que saiu. Amei você, amém, que te passa o que fez. Vem fazer você. O último dia da vida do Zezé teve Bruno e Marroni, o Zezé está fechando de novo o show aqui. Vê se o like e se inscreve no canal. Está fechando o vídeo, está fechando galera. Legal hora aí. O Zezé fechando a festa e amanhã a gente sai cedo, pegar o busão para a Goiânia e é isso aí. E aí galera, o trecho final agora, São Paulo e Goiânia de volta, para casa. Bora nós. O graço acaba de exportar os áudios do DVD aqui, as vozes que a gente capturou lá do Nilson. Vamos andar para o Marcos Busca, produtor, e descansar. Até Goiânia. Último vídeo galera, quatro e pouco da manhã, chegando em uma perigua em Cílios, certo.